Se liga galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Buzuko Games. Vamos lá dar sequência aqui a nossa série de Assassin's Creed Wars e vamos lá iniciar mais uma missão aqui. Onde é que tá o maluco aqui? O maluco tá intocado aqui, velho. É aqui a entrada? Olha isso! Não tem entrada não. É pela tenda? Não, olha isso, tá tudo fechado. É por baixo, quer ver? Não é possível. Pra onde é que entra aqui? Olha lá, velho. Olha o porco morto com as tripas pra fora, velho. Não é porco não, é hipopótamo. Caralho, o nego maltratou, hein? Aí, olha o jacaré. Já tá apodrecendo, cheio de mosca. Vamos ver aqui. Tipo, matadouro. Ih! Quem se maluco... Esse aqui é o tiozão que faz macumba. Pronto pra falar do sonho. Vamos falar, libertador. Mas você precisa me ajudar. Como? Tenho visões de perigo. Uma nuvem negra paira sobre três cabeças. Um aventureiro, uma galanteadora e um pedinte correm perigo. O que posso fazer por eles? Dê a cada um deles um amuleto que afasta as trevas. Um você encontra perto do grande templo. Outro no distrito ao leste dele. E o último nos túneis que correm por baixo dele. Esperarei por você nas docas, na bacia do grande templo. Então, tá bom. Nova missão, um sonho de cinzas. Então, vamos rastrear aqui. Mapitas, missões. E tá aqui, ó. Ok. Então, vamos lá. Já tá aqui. Não, tá longe. Para caçamba. Tá a 300 e poucos metros da gente. A gente vai ter que pegar o nosso cavalo Pocotó. E dirigir até lá. Cadê? Vem. Vamos, filhote. Cadê tu? Tá aqui, ó. Nosso cavalinho. Então, vamos andando lá. Aí eu chamo a Sanu aqui. Ih, tem um aqui pertinho da gente. Nem vi, ó. Viu? Ih, travou. Vamos usar a Sanu então. Pera aí. É o contrário. Opa. Ah, eu já vim aqui já, hein. Hehe. Eu tinha vindo aqui. Eu tinha vindo aqui agora há pouco tempo. Antes de eu vir aqui, ó. Eu vim aqui pegar um... Já vai logo no coco, ó. Esse é mortal, ó. Já foi. Então tá. Esse doidão aqui tá sozinho? Também vai tomar a flechadona linda, ó. Pei. Esse aqui também, ó. Cadê? Olha lá, ó. Já foi. O que é assim? Já foi. Tem mais alguém? Tem um maluco lá em cima. Ó. Deixa eu vir. Ó. Já foi. Tomou a esquiva. Eu tô de lança. Nem me liguei que eu tava de lança. Muito bom. Bom, então a gente vai aqui coletar aqui o negocinho. Cadê o... O PEC até aqui que a gente... Pra gente coletar. Tá aqui, ó. A 20. Então tá aqui a nossa esquerda. Ih, o maluco. Me viu. Toma a trombada e toma... PAK. Morre. Rápido. Ah, é pra soltar. Ele mandou socorro. Graças aos deuses. Pronto pra lutar, Medjay. Sempre. Beleza. Então o cara me segue. Tá ótimo. Já tá liberado já. Vamos chamar o cavalinho. Tá aqui, ó. Nosso cavalo aqui. Liberdade. Tu vai subir? Vai. Então a gente vai... Ih, mapa indisponível. Porque eu tô perto aqui da parada. É que eu quero marcar outro local aqui. Então vambora. Já encontro vocês. Então vambora, galera. Estamos chegando aqui, ó. No segundo... Ponto aqui de referência. Tá aqui, ó. Nossa frente aqui, ó. Beleza. Tá aqui. O que que a gente tem que fazer? Entregar amuleto. Você luta muito bem. Eu dou o meu melhor. Me pegaram desprevenido da primeira vez. O vidente mandou este amuleto pra te proteger do perigo. Meus filhos não comem pedras. Não posso fazer mais que isso por você. Que a sorte te ilumine. Perdoe minha ingratidão. Você já se arriscou pra me salvar. Desde que eu esteja vivo, Minha família tem uma chance. Beleza. Então tá aí. Já fizemos o primeiro objetivo. Vamos lá pro segundo, hein. Então já estamos chegando aqui no segundo objetivo. Aqui, ó. Nessas estátuas aqui, monstras. A gente precisa ver se você tá vigiada. Deixa eu botar essa nu aqui. Só pra dar uma... Não, parece que tá tranquilo de soldadinhos. Beleza. Vamos lá. Tem até um nômade aqui, ó. Se a gente quiser comprar alguma coisa. Cadê o maluco? O maluco tá... Por aqui. Cadê você? Ele tá na parte de baixo. Tá aqui, ó. Ó. Eita. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Ó a entrada aqui, ó. São os túneis que o vidente mencionou. Estão no caminho certo. Vamos ver então, né. Opa. Vai ter uma área aqui de investigação. Caraca, maneiras raízes brotando aqui por baixo, ó. Que da hora. Ué. Ah, tá. Uou. Ferrou. Já vou ficar aqui já, ó. Meteu o cocão ali, ó. Vem. Não vamos emboscar. Vem. Vem. Me dê uma ajuda aqui. Hã. Meus otários. Sobe aí. Tá com medinho? Uou. Já foi. Errou. Olha tu aqui, ó. Ó. Já dei uma minada. Hã. Vai ficar de ondinha? Mais um. Ih, o maluco ficou agarrado ali. Ficou agarrado na porra do chão. Beleza. Uma hora só falta tu, ó. Já foi, filho. Vamos lá coletar aqui. Vamos só dar uma... Ó. Cobrinha. Ih. Sempre tem cobra nessas paradas aqui. Normalmente. Caraca, que doideira, maluco. Área de investigação. Não vi nada de investigação ainda. Eu só tô andando, só. Caraca, que maneiro, maluco. Olha só isso, velho. Mó cavernão. Que isso, velho. Mó labirintão. Achei. Opa. Eita, caceta. Joguei o fogo aqui e confundi ela. Já foi. Ah, cheguei tarde demais para evitar o... As divinas estão ao redor dele. Pelo menos a gente achou. Preserve o KD. Tá lá, ó. Dois de três, hein? Muito bom. Agora a gente vai para o terceiro aqui, objetivo. Então, vem comigo. Vamos continuar aqui. Será que a gente consegue continuar aqui pelas cavernas? Ah, consegue, ó. Ah, moleque. Aí, só ir em linha reta. Só para ver se não tem nenhum tesourinho, né? Pô, podia dar para a gente andar de cavalo aqui, né? Aí. Caraca, mano. A parada é grande, hein? Tem um bagulho aqui, ó. Todos esses que eu souber que alegraram-se, tá? Ali foi de onde eu vim. Caraca, tem dois caminhos, mano. Eita. Vai, passa aí, cara. Opa, achamos alguma coisa, hein? Achamos alguma coisa, hein? Que... Eu acho que eu já vim aqui já, velho. Achamos alguma coisa. Nossa. Muito bem. Limpamos a área. Estava pedindo para chamar a Samu aqui, ó. Cacete, olha isso. Caraca, maluco. Que doideira. Perdoe-me por profanar seu eterno descanso. Rogo que me concedam passagem. Caraca, que maneiro, velho. Olha isso. Tu fica meio alucinado. Olha. Que viagem, velho. O que é isso aqui? Olha. Deixa eu chamar a Samu aqui. Não dá para chamar a Samu. Olha. Aí, eu não vou fazer isso aqui agora, não. Vou fazer isso aqui depois. Está ligado, né? Isso aqui é alguma porra que é para fazer. E depois eu quero gravar para mostrar para vocês. Não. Deixa eu... Continuar aqui a missão. Está vendo? É uma missão que tem aqui, ó. Olha lá, ó. Está vendo? Eu não vou fazer, não. Deixa fechado ali. Olha. Olha. Isso aqui é o quê? Caraca, Manuco. O maior labirintão da hora debaixo da cidade, Manuco. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Isso aqui eu faço depois com calma. Porque a gente precisa ver isso aqui com calma. Eu já sei onde que é. Né? Então, vamos lá. Está aqui na nossa frente aqui, ó. Essa porra dessa sanfona é intensa, né? Eu já matei um desses caras já. Dá uma conquista, tá, galera? Então... Vamos apagar aqui. Deixa eu botar a Samu aqui para fora. Aqui, ó. Mas e aí? Está mostrando que está aqui na parte de baixo, né? Será que vai ter entrada aqui? Para a gente poder acessar? Está aqui, ó. Está aqui, ó. O maluco está escondido? Não tenho nada a oferecer. Só minha gratidão. Eu vou ter outras recompensas. Este amuleto vem do Vidente. Ele previu que você ia precisar de proteção. Por que eu ia querer essa porcaria? Apenas pegue para podermos terminar com isso. Bom, quem sabe usar isso vai deixar minha mãe feliz. Beleza. Então... Tenho que voltar ao Vidente. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom, já estamos chegando aqui para a gente entregar aqui o... A informação aqui para o tio macumbeiro. Vamos lá. Você entregou todos os amuletos? Sim. Um chegou tarde para proteger o destinatário. Qual? O aventureiro. Um fim solitário picado por uma cobra. Que notícia triste. Ainda assim, considero sua dívida paga. Uma ilha sagrada jaz na direção ao abraço do Grande Nilo. Me leve até lá. E eu vou arrancar a cortina que vela os seus pesadelos. Agora, libertador, me diga o que viu. Eu vi. Eu vi o que esteve atrás dos meus olhos todas as noites do último ano. Tem uma tempestade de areia. Eu me levanto. E ando em um corredor arruinado, chegando ao salão do julgamento. Lá, outro homem igual a mim, coloca um coração de pedra negro na balança de Maat. Mas, nessa hora, vem o ataque da grande serpente. A pepe, maior que uma montanha. Inconcebível. Um arco de luz aparece nas minhas mãos. Luto contra a cobra. E venço. Mas não sem me ferir. Daí eu saio das águas. negras e sufocantes. E me vejo entre flores de modos. Recupero meu coração perdido de um altar. E viajo até os campos de Junko. Vejo meu filho no horizonte. Então, ele contou aí, galera. De uma missão que a gente fez, ele contou a história da missão. Entendeu? O que estávamos falando? Vejo meu filho no horizonte. Quando me aproximo, ele vira cinzas. Ele... E o cara vai deixar a gente doidão de novo, hein? Libertador, você quer se livrar da maldição que atormenta seu sono? Existe um ritual que vai expulsar isso pra sempre da sua mente. Sim. Então faça. Mergulhe nas águas ao sul daqui. E traga à superfície a estátua de Hun do templo afundado de Ramsés. Com esta imagem do grande oleiro à mão, o ritual poderá ser realizado. Beleza. Então agora a gente vai ter que encontrar aqui a estátua de Kunun. Então vamos lá pra gente poder concluir aqui essa missão, né? Já está aqui perto já. Vamos pegar um barquinho. Com certeza vai ter jacarés e hipopótamos e, enfim, dragões e coisinhas mais. Vamos lá. Vamos chamar a Samu aqui pra ela marcar o nosso ponto. Já identificamos o local. Vamos nos dirigir até o mundo. Até aqui. Tá aí, ó. Tem bichos aqui. Eu tô vendo ali voando, ó. Eu tô vendo ali nadando, ó. Ó. Hipopótamo. Só tem umzinho só. Ó. Tem outro ali que tá dormindo, ó. Vamos lá catar logo isso? Não, filho. Antes que essas pragas venham atrás de nós, né? Vamos lá. Ah, já tá aqui já, pô. Tá de boa. Eu já vim aqui já. Eu já coletei já um... Tá aí. Pegamos. Eu tenho o péssimo hábito, galera, de ir passando nos lugares e ir coletando no meu caminho. E pelo que eu percebi aqui no game aqui, todos os locais que tem algum coletávelzinho, que é aquele símbolozinho, parece uma florzinha, sei lá. Eu vou mostrar pra vocês. Todo local que tem isso aqui, basicamente, ó. Cadê o mapa? Essa porrinha aqui, ó. Tá vendo? O tesouro. Meu, tu vai passar nele pra alguma coisa, em algum momento, em algum objetivo do modo história ou das missões secundárias. Tu vai passar lá, cara. Então não fica perdendo tempo indo lá buscar o troço, porque uma hora tu vai pingar lá, entendeu? A gente acha que não, mas vai. Vamos lá, então. Vamos entregar aqui, ó, o tesourinho pra gente fazer a macumba aqui, ó. Essa aqui é a estátua. Vamos lá, vamos acelerar. Vamos esperar o tempo aqui pra gente poder fazer a macumba. A oferenda. Tiozão, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tá pedindo pra eu chamar... Ah, pô, tá ali, ó. Por que eu vou chamar essa nu, pô? Aí, ó. Vamos ter que investigar aqui, hein. Por que que eu tenho que investigar? O que que eu tenho que fazer aqui, galera? Tá, vamos lá. Vamos lá. Tá pedindo pra eu fazer essa porra. Eu sou muito animal e não sei. Foi? Ah, tá. Tá. Tá aí, então, galera. Um sonho de cinzas. Missão concluída, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esqueçam de curtir, de compartilhar. De se inscrever no canal. E eu vou ficar por aqui. Valeu. Fui. E eu vou ficar por aqui. 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 Obrigado.